E os inimigos que eu não posso ver, não terão mais força, deixando o amor renascer na sua cabeça Fala comigo, galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada Estamos chegando aqui já na loucuragem, rapaziada Chegando aqui na... meu Deus, olha o bigodinho, como é que tá Ontem errei na barba, cara, eu tive que deixar só o bigode Graças a Deus eu não deixei... eu não errei no bigode, pelo amor de Deus Se cair eu vou botar um postiço Rapaziada, sempre chegando perto do buraco aqui Tudo indica que aparentemente uma baleia está à deriva ali na água Na verdade, deriva não, né, a baleia está morta, né, galera Infelizmente, eu sempre sei ver uma baleia, não morta, não queria ver morta Mas eu quero ir e ver ela igual, né, cara Tipo, é um animal magnífico, cara, deve ser um dos animais mais incríveis aí do mundo Se não for o mais incrível, pela magnitude, né, pela... É um boizão, velho, que vive no mar, vai nas profundezas Nós vamos chegar lá pra ver ela, então vamos que vamos Rapaziada, malicuia aí, vamos ver se a gente consegue dar esse check Eu não sei exatamente qual que é o processo Se tá viva, obviamente, o processo é vir o pessoal do ambiental e tentar levar ela pra água, né E eu sei que a baleia também, ela explode, né, cara Quando tá morta, com o tempo Ela vai acumulando pressão, vai acumulando gás dentro e ela explode Não sei o quão fácil ela explodir, não deve ser tão fácil Mas ela explode, porque tem muito gás dentro Se a iluminação não chegar perto Mas... não sei daí qual que é o processo quando acontece isso Tipo, tem que vir alguém no ambiental O que eu sei é que não é fácil tirar uma baleia morta da areia Processo de remoção, tá ligado? Tadinha, velho Vamos subindo aqui o morro já, rapaziada Vai vir mais rápido, não tomei nem café hoje Só um café pleno, não comi no caso, eu sempre como Passou a minha primeira parte Deve ter bastante gente lá já Porque todo mundo é curioso, assim como eu Nossa, tá liberado acesso Outra coisa, né, rapazi Até agora o meu quadril não tô sentindo nada, cara Hoje eu acordei melhor Mas... A escadinha aqui não é boa pro quadril, não Nem pro joelho Tá tudo detonado essa escada Mas... Isso aí, né, galera Tipo, eu tô mal do quadril, vocês viram Fiquei vários dias de molho, assim Quatro dias eu não consegui fazer nada, nem gravar Quando eu me recuperei um pouco Eu tava, tipo, sem vídeo pro dia seguinte Pro editor tem que editar Tem um dia pelo menos pra editar Aí eu me virei nos 30, agora eu tô gravando assim Pra não ficar sem vídeo pra vocês Por isso tem uns vídeos mais fracos Mas é isso aí, rapaziada O importante é estar aí presente com vocês, né Olha só que vista linda que tem isso Tá muito perigoso essa escada, velho Vamos chegar a ver se a malha tá por aqui, velho Vamos ver se ela tá aí mesmo A malha tá alta, ó, velho A malha tá alta, eu vou ter que ir por cima Ah, tá aqui mesmo Nossa, tá na água, velho Olha ali Meu, é grande, cara Deve ser uma filhote ainda Tem pelo menos uns 4 metros Meu, cara, que f*** Tadinha, velho É muito grande, rapaziada É, galera, meus sonhos sempre foram ver uma baleia na água Assim, obviamente que nunca queria ver morta, né, cara Eu vim de curioso que mesmo morta Eu nunca nem tinha visto o bicho, né E, pô, é um bicho muito bonito, galera Acho que o tubarão baleia deve ser a mais bonita de todos O tubarão, no caso, né Mais bonito de todos O animal, né Aquático, mais bonito de todos, eu acho Pra quem não sabe O tubarão baleia tem uma bocona grande assim, larga Ele come micro-organismos Ele é todo pintadinho É a coisa mais linda, guys Tipo, pô, só de ver a magnitude do bicho assim aqui perto Eu já fico... É ruim e bom ao mesmo tempo, cara Bom de poder tá vendo e ruim demais Um bicho grandão desse tá morto, assim, né Não sei do que que morreu, cara A boa notícia é que tem muita, pô Aumentou muita quantidade de baleias, galera Eles reproduziram demais esse ano Muito, muito, muito mesmo Então por mais que tenha morrido algumas nas redes Lá na Bapa Bombinhas E essas regiões Que eu sei que tenha acontecido É porque também aumentou muito a quantidade de baleia Então tá vendo mais morta Porque tem muito mais baleia Mas que eu nunca vi baleia, guys Morte aqui Eu tentei falar com o pessoal aqui do lado Pra dar uma entrevista Pra falarem, tipo, precauções Coisas assim que é perigoso Que não pode chegar Eles falarem que só pode falar pra... Pra jornal e tal E... Com autorização da Petrobras, no caso Que eu não disse que eles trabalham, né E é isso Fica sem informação aí Mas eu vou pesquisar E vou trazer as informações Sobre as coisas de baleia assim Já pra vocês Rapaziada, filmando o celular É muito importante Olha só O pessoal já tá aí do ambiental Vocês não podem fazer nada Tem que vir uma patrola aqui Pra resolver isso aqui, né, galera Olha ela boiando ali Cara, e parece que tá há bastante tempo já Deve ter uns 4 metros, eu acho, rapaziada Rapaziada, uma coisa que dá pra perceber É que ela tá com bastante ar dentro, cara Lembra que eu falei pra vocês? Da baleia explodir Tipo, ela tá com bastante ar Por isso que ela tá boiando assim E dá pra ver dentro da barriga dela aqui Que tem muito ar dentro, cara Olha só Uma quantidade de ar muito grande Bem perigoso mesmo, cara Olha a barriguinha dela, cara Que coisa linda, velho Rapaziada, foi bem que apareceu As duas vezes o elefante marinho Ele descansa por aqui, ó Aqui, sei lá Aqui é tipo uma ponta de ilha Então bastante dos animais Acabam aparecendo aqui Tartaruga, quando eu trabalhava aqui, ó Cara, toda hora enterrando tartaruga A gente tinha um cemitério de tartaruga Lá do posto Muito bicho aqui, velho Sempre apareceu Galera, pelo que eu andei lendo aqui Pesquisando Fala sobre ter casos em que a baleia Tipo, se for uma praia particular O responsável que mora na praia No caso Seria o dono da praia Ele que tem as casas Seria o responsável por tirar Mas aqui chega a falar Que os custos de remoção Varia de acordo com o peso do animal No caso da baleia encontrada Em Skegnes Que deve ser bem maior Que essa Tipo, 3, 4 vezes Pra mais A prefeitura local avaliou Que ia gastar em torno de 30 mil reais Com a operação 30 mil dólares na real É bastante, né? Imagina remover uma baleia gigante, cara Isso como é que faz? Mas incineração e processamento de carcaça Obteu óleo dela, por exemplo, né? Que era um motivo de as baleias ser extintas Era por causa do óleo, né, galera? Que vale muito E também aqui fala de uma explosão que aconteceu Que eles já fizeram essa explosão Que quando explode acaba cheio de pedaços do animal pela praia Então dá um baita trabalho pra remover de qualquer forma Fala Não sabe quanto tempo levaria pra uma baleia explodir Essa aí não vai explodir Porque ela tá toda mole, parece, né? Mas, né, galera Não é recomendado chegar perto dela também Doideira, né, galera? Daqui a pouco eu vou mais pertinho dela Se viva ia ter que chamar um bilhão de pessoas Pra tentar levar pra água, sei lá Deve ser impossível carregar uma baleia, né? Pode estar em 500 A maré tá enchendo ainda Vai sumir mais um pouco a maré A maré até meio dia, uma hora, velho Já tá de barriga pra cima, né, galera? Quem nunca viu uma baleia O que o pessoal que vem aí Faz, os pesquisadores, né, galera Das universidades, vem aí Tira uma partezinha dela Pra pesquisar, estudar as baleias Porque é muito difícil estudar elas Na habidade natural dela, tá ligado? Por isso que eu li na pesquisa ali na reportagem Então a questão de explodir não é tão fácil Já fiz um vídeo reagindo explosões de baleia, cara De animais no mar, assim, bem tensos, cara Mas não é bem assim de explodir, não Você sabe que tem, tipo, dois tipos de baleia, né? Pelo que eu li ali Que são as com dentes e as sem dentes Então, tipo, orca não é uma baleia Pra você saber Porque ela é carnívora, tem dente, né? A baleia mesmo, ela tem a lingona ali Então ela chega, pega um monte de água Com um monte de micro-organismo É um negócio muito inteligente Por isso que o tubarão-baleia é considerado uma baleia Tubarão-baleia Porque ele come micro-organismos Plâncton, essas coisas E sobrevive assim Por isso que o bichão é grande E consegue sobreviver, né? Ela tá despedaçando tudo, galera Tem um monte de pedaço dela, véi E justamente por isso que tá um cheirão Cheiro forte, ó Pensa cheiro forte Mas não é um cheiro, tipo, tão ruim Esse cheiro... É ruim, é ruim Da real é ruim Vou chegar perto ali pra gravar pra vocês Bem de pertinho pra golpura Quem quiser mandar um salve no vídeo Ó, galera Quem não segue no Instagram, ó Vídeozão, live enrolando Não sei nem se dá pra ver Mas tá aqui, ó Galera, tá aqui na live, ó Oi, o Lúcio Alguma coisa curiosa assim Que não prejudica Tomando a Sábia, o Oiado, o Leleu O Thaís, o Lu O Vasconcelos, o Marco Eu vou ficar aí, eu sempre fico, cara Eu tenho tempo, né? Eu trabalho gravando Mesmo quando eu não tinha Eu fico o dia inteiro vendo o bicho, cara Não tem como tirar, não, véi É, os urubus vão fazer a boa, realmente Já tem lá, ó É, rapaziada A baleia atolou aqui Passou pra cada pedra Agora não volta mais Eu vou pegar uma máscara aqui pra segurar Conseguir chegar perto e filmar pra vocês aí Que tá tenso o cheiro Eu tô ficando aqui, ó Fazendo uma live, como eu falei, ó Vou ali perto Só vou pegar a mascarita Meu Deus, o cheiro tá muito trash Agora é o momento Se a prefeitura quiser fazer o trabalho Ou os corvos quiser fazer o trabalho deles Nossa, não dá pra respirar nada aqui, irmão Cutuca o caralho Na hora do pico da amarela, travou E agora não volta mais Porque a pedra tá ali, ó É perigoso Galera, não vem botar a mão nisso aqui Pelo amor de Deus Pegaram a doença isso aí Eu, rapaz, botei a mascarita Agora pra aguentar o cheiro Na frente dela não dá, véi Se fosse em BC Já tava fora essa baleia aqui Nossa, aqui como é a Grécia Não vem muita gente Calma aí, galera Agora, agora é o momento Calma, calma Aqui tá vindo a onda Nossa, água podra aqui, irmão Nossa, é muito grande, véi Meu Deus, cara De perto ela é gigante Nossa, é muito grande, galera Meu De longe não parecia, véi A gente já sai com 12 doenças A turma é um negócio perigoso Eita Nossa, o cheiro tá muito ruim, irmão Nossa Senhora Crente os pais do céu Tô almoçando e assistindo osso, cara É guerreiro, véi Tem um pedaço dela aqui, ó Nossa Vamos pegar o negócio Aqui eu vou cutucar Meu, olha o tamanho do osso, véi Pelo amor de Deus Nossa, o osso é muito grande, irmão Caralho, eu queria se virar É, rapaz Tamo aí com o Clínio ABC também, ó Que faz os vidiões aí Vocês já devem ter visto aí Quem vê as obras Deve ter visto por ele aí As obras Marca as obras Agora tá filmando a cidade, tudo, né Rapaz, bem pertinho aqui pra vocês Tem que estar Tá que o cheiro tá muito forte, gurizada Como vocês viram na live aí Ela é muito grande, galera Tipo, é uma baleia filhote E é impressionante o tamanho dela Vou cutucar ela com um pouquinho aqui, véi Bem de levinho só pra ver Lembrando, né, guys Se esse bicho tivesse vivo Eu não ia nem estar perto Pra atrapalhar o bicho O bicho tá morto Tá, tipo, já no ponto E tá bem podre Só os urubus Vamos comer, tá rodeando um monte de urubus Nossa, ó É moleia, cara Rapaziada É uma jubarte Com um monte de viu Olha o tamanho dos outros Olha o tamanho do osso do bicho, galera E demorou um tempão Mas eu firmei na live Ela veio atrás dessa pedra com a maré E nossa, o cheiro tá muito forte, guys É muito doido, cara Ver um bichão desse tamanho, assim, cara É meu sonho ver um no mar, véi Tadinha Agora os urubus, né Vão se alimentar É o ciclo da vida Os bichos morrem Vem, outros bichos comem Eu tava vendo que tinha uns pedaços Parado dela aqui Eu tava pensando em Achei que era um dente Mas esses bichos não tem dente, né, guys Pô, orca tem dente Mas daí orca é tipo uma baleia falsa Pela que eu andei lendo Ficou presa aqui, guys Agora ela vai se decompor, véi Como é que vai tirar esse bicho, véi? É muito grande, cara Olha o tamanho desse osso aqui, gurizada Olha o tamanho disso, véi Pô, é muito maior que qualquer osso de boi Que tu imaginar que tu já viu, tá ligado? Maciço, tu vê que é maciço, tá ligado? É um baile do mamífero, rapazes O Fabião tá vindo lá Olha o rapazes Quem colou aí o Fabião Vê a baleiona O que achou, Fabião? É um filhote, né? E é gigante, né, cara? Pessoalmente O outro mais pequeno Era um cheiro muito, muito forte Eu falei pro Risse, né Pra gente ir lá em Pituba Onde é a temporada Acho que até novembro, né? Tentava ver elas, né? Ah, tu não foi no dia O pescador, galera A história é a seguinte Aquele dia que o Fabião não pôde ir Que ele tava machucado A gente foi com a Bateira Pra alto mar aqui Ali, mais ou menos É aqui, Fabião Nessa Praia do Coco Mamãe pra dentro Aquele pescador Ele falou que tava ali Passando e de repente Começou a encher de baleia ao redor, cara Ele falou que foi a coisa mais incrível Que ele viu na vida, assim, ó E era aqui Eu falei, meio, nós perdemos Pelo que a gente já sabe É a jubarte Parece ser a jubarte, né? Na live tu não falou Que era a jubarte também Deixa nos comentários aí Que baleia tu acha que é Imagina, velho Isso tá ali É o sonho nosso, né, guys? É, gurizada Aqui a baleia agora Ela ficou travada atrás da pedra Ninguém vai tirar isso aqui não, né, Fabião? Que tu acha? Não dá pra tirar, né? Os caras já vêm tirar a amostra aqui já Quem sabe a gente vem aí Fim do dia ou amanhã Pra ver como é que tá se passando Ela tá aí ainda Vamos, vamos dar, né, Fabião? É isso, rapaz Vamos comer agora Rapaz, chegamos de casa Mas hoje vocês vão ver Antes de qualquer coisa Um box da GoPro Na hora que chegou da garantia, rapaz Sim, ela estragou Ó, que que é isso? É um brinde Ó, eu mandei pra querer sem querer O que aconteceu? Minha GoPro estragou Como vocês viram E eu mandei pra garantia E a GoPro, cara A atendimento deles é incrível, guys Pode comprar uma GoPro tranquila Faz o papel de graça mesmo Se não for culpa tua Se for de fábrica Que realmente não teve culpa Ah, ela vem numa caixinha diferente Ó, que legal, amorzinho Top É, a bateria vem Separada, ó, galera Mas vem uma GoPro nova, véi Então deu problema aí De fábrica que entrou Tipo, meio que parou de ligar Simplesmente, tá ligado? Se der problema de verdade Tem no site deles lá o suporte Da hora, rapaz Agora sim E aquele salve Pessoal falando Vicentinho Ea, salve, boi Fonzinha, mãozinha, foguinho Vini, Caciolato Salve, salvando, salvando, boi Foguinho, foguinho Maricelino Salve E o Ferreira Melo DF, galera Da Pesado Mergulho Carinha, carinha Soquinha, salve, boi Só cantar o tipo Que fala do Instagram, galera E alguma vez eu pego no YouTube Um beijo pra vocês E é nóis E tudo